Apaga o show Agora eu sei Que o amor de você Não vou igual O que eu sempre dei Ela mentiu O que você Deu O que eu aprendi Eu sempre dei E por aqui Eu vi Eu me assisti Os momentos de fazer O que eu aprendi O que eu aprendi O que eu aprendi Eu sei que um dia vai vir O que eu aprendi O que eu aprendi Eu me façam O que eu aprendi E eu sei que um dia vai vir Por alguém que não faz a consideração Você vai receber o seu amor E durante alguns dias eu sempre sei em quem Mas a maioria da vida que tem é o meu bem Agora eu sei Que não vou ser o seu rever Não vou igual a ouvir o seu rever Era a minha tia que eu me mostrou Mas não se afinal Eu aprendi que não tiver de bem Tendo aquilo que eu venho de mim Nos momentos de casamento Eu vou deixar o meu bem Mas como eu venho de mim Eu sei que um dia vai o meu bem Você ainda tem o meu bem Para me fazer o que você me fez Mas como eu venho de mim Na hora dos nossos corpos Sem que você vai encontrar O amor é o que eu venho de mim O amor é o que eu venho de mim Eu acho que não vou deixar o meu bem Eu acho que eu venho de mim Amém. Amém.